Salve, salve galera do canal, em 4 e 2 horas aqui que nos fala de novo, sou o Eduardo Hoje eu estou trazendo aqui pessoal, a troca aqui das buchas do estabilizador aqui né Então eu vou mostrar aqui a vocês, está aqui ó, barra estabilizadora 17mm Fox Polo Go Voyage G5 e G6 Tem aqui o código dela, SKU6Q0411314Q, beleza? Ela vem aqui ó, eu vou abrir aqui para vocês ver, deixa eu apoiar a câmera aqui Vou mostrar eu abrindo aqui ela, então é o seguinte, ela aqui ó, ela vem com pó branco Esse pó branco, eu não sei o nome dele, mas ó, parece um talco, parece aquele talco Quem é borracheiro, mas está assistindo o canal aí sabe, que tem um talco, aqueles pneus antigos que usa aro Aqueles, rodas raiadas que usam um aro, que usa a câmera de ar, que bota a câmera de ar no pneu Aí bota o pneu, vem com aro e bota ele com ferro Ele tem um talco que passa na câmera de ar para evitar que ela grude na borracha grude no pneu E se rasgue né Aí aqui ó, ele também vem com esse pó Olha o pó que vem Esse pó aqui eu não vou limpar e não aconselho ninguém a limpar Do jeito que está aqui eu vou aplicar Vou até colocar de volta aqui no plástico, que é para não ficar aqui sujando a minha mão Mas acredito que esse pó aqui não é para ser limpo Ele é um pó que tem algum benefício aí para a borracha Para ela evitar ressecamento Então aqui tem aqui atrás ó, tem aqui um símbolo da Volkswagen né, ó, está vendo? Na Shopping vende ele como original, porque essa minha câmera é horrível Aí tem aqui ó, o símbolo da Volkswagen aqui, não vai dar para vocês verem aí né Mas aqui ó, vou tentar clarear aqui para vocês verem né É o símbolo da Volkswagen E aqui tem o nome Germany, tá? Ele na Shopping ele estava como original né Eu comprei ele por R$33 o pá, já veio R$33 Nas lojas por aqui, nas autopeças está saindo cada um a R$30, R$35 Então dá uma média de R$60, R$70 para trocar as duas borrachas né Só a borracha, fora a mão de obra, se você for pagar para algum mecânico fazer Eu como eu sou mecânico, trago aqui dicas para vocês verem Eu vou levantar o carro, vou colocar as preguiças né, os cavaletes Vou levantar, tirar as rodas Fazer novamente aquele procedimento que eu ensinei nesse vídeo aqui para vocês, beleza? Já estou aqui com a, já com a roda, o carro suspenso e retirei a roda O que acontece? Agora para poder eu chegar lá na borracha, na bucha Eu tenho que soltar aqui como eu mostrei no outro vídeo Vou soltar aqui a bieleta, chave 16mm né, tem umas que é 17mm Aí ó, segura aqui com a torque 30mm Eu seguro aqui no meio com a torque 30mm Tem uns até que colocam outra chave aqui por trás Aqui ó, pá, aí segura Eu prefiro usar a torque 30mm, como eu tenho a torque 30mm Aí vou aqui folgar ela Vou tirar a porca e solto ela para lá Solto aqui Aí depois eu venho para aqui folgar os 13mm né Folgar aquele 13mm ali, ó Um parafuso 13mm aqui Outro parafuso 13mm aqui embaixo Tá vendo aqui ó Pronto, aqui tem outro parafuso 13mm aqui ó Aqui, aqui, aqui Folgou Aí você consegue afastar aí a Abraçadeira E depois tirar aqui a borracha, beleza? Pronto galera, folguei aqui os dois parafusos Ó Retirei aqui os dois né Para facilitar Como eu mostrei no outro vídeo lá Retirando aqui ó Aqui porque ele está lubrificado aí com a graxa de silicone Aí ele sai facinho Mas o Eduardo ainda está fazendo barulho de tapa Infelizmente chega uma época que não tem jeito Aí ele vai pegando areia Ele vai pegando areia e tal Aqui ó pessoal Isso aqui parou para vocês verem, tá vendo? Então ele ainda está melado de graxa Só que infelizmente É, a areia vai grudando ó Aí ele vai, vai fazendo feito uma lixa E acaba que a graxa não adianta de nada Aí eu vou aplicar aqui a borracha nova Só que eu vou limpar e remover Eu vou aplicar ela seca, tá vendo ó A graxa de silicone Bom, por conta da areia, da sujeira Infelizmente não tem jeito Então eu vou dar uma limpada aqui rapidão Para aplicar a borracha nova Pronto galera Tá lá, deu uma limpada lá né Aí vem aqui com a borracha nova né Ela já vem cortada Cortada Pronto, apliquei aqui a borracha Beleza Limpei aqui Aí apliquei Aí agora quem vem agora é a Abraçadeira Pronto, aí agora vem aqui ó Abraçadeira Colocar aqui de volta aqui ó Sem graxa, sem nada Eu não vou fixar ela aqui Vai dar um pouquinho de trabalho Porque ela vai entrar seca, velho Mas ela vai entrar Tem que entrar Bom galera Consegui colocar ela aqui com muita dificuldade Eu dei uma espancadinha aqui ó Com o cabo da catraca Para poder entrar Segurei aqui ó Atrás Dois dedos aqui ó E fui Batendo Para ela entrar Beleza Porque se não fizer assim Ela não entra Porque ela vem seca Pela esse pó aí É tipo um talco aí Para fixação Tipo como eu falei no começo do vídeo lá né Aí agora vem colocando aqui O parafuso por trás aqui E ele vai fazendo aí ó Vai chamando o resto da abraçadeira Por cima e por baixo aqui ó Aqui ó Ele já vai certinho nela ali ó Ali ó Já chegou Então agora é Apertar Só que Eu não vou apertar logo agora Eu vou logo trocar o lado de lá O lado direito Para depois apertar completamente o lado de cá Porque aí Ela vai ficar um pouco móvel aqui ó Também facilita para o lado de lá Beleza? Amigos Mesma coisa lá do outro lado Se folga aqui ó Tá meio apertado aí Porque realmente Fica apertado né Não tem como Deixar isso folgado Vou folgar aqui rapidão E vou Fazer a troca da borracha Pronto Mesma coisa do outro lado galera Não limpa o pó Deixa o pó aí E Vamos fixar aqui a abraçadeira Dá trabalho Mas ela entra Nada de óleo Nem de ait luke Nem nada Coloca ela seca Ai 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 Então Agora ela vai aqui Vamos colocar Não vai Na mão não vai não Então agora Como é que vai fazer Para entrar Estão bem Adivine Fusca O faz entra Essa Brasa Tenta Agora a gente bate Tá vendo Batendo aqui Para ela entrar Ó Não tem como Bater com o martelo aqui Porque se não O martelo O martelo É muito grande Mas se você tiver O martelinho Pequenininho Você pode bater Com ele Com ele Beleza Então vem aqui Agora Agora o resto Eu vou chamar aqui No parafuso Pronto galera Terminei de bater Pode ver que ela Ela chegou lá No cantinho dela Então vamos agora Aqui passar Para fixar Aqui no lugar Pronto 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 Aqui o serviço Ele tá concluído Que é só apertar Os parafusos Dois treze Tanto de baixo Tanto de baixo Aqui ó Aqui E o de cima Pronto Apertou Tá concluído Aí agora O que é que faz Coloca aqui As bieletas De volta Coloca aqui A bieleta Tá vendo E concluir o serviço Tá vendo Apertou aqui Essa porca Apertou aqui Colocou aqui Coloca aqui Beleza Aí procedimento inverso Segura aqui Com a torque 30 Segura aqui Com a torque 30 Pronto Segura aqui Com a torque 30 E aperta Tá vendo Vai apertar Até Até encostar Encostou Você dá mais um Encostou Aí pesou Aí você faz isso Vai até onde dá Pronto Acabou Como você não tem torquímetro Você encosta Pesou Com aquela leveza Da mão Não dá pra ir mais Você dá mais uma forcinha Pronto Tá apertado Beleza Aí Conforme eu falei A vocês Apertei a bieleta Só folguei Aqui a porca de cima Fixada aqui Tá vendo Aí o outro lado Também vou mostrar Aqui a vocês Eu não queria Que esse vídeo Ficasse muito longo Mas acabou Acho que ficou Vou editar ainda Tá vendo Tá fixadazinha Bem rígida Apertei aqui também Galera Tá concluído Só falta agora Botar o pneu No lugar aí Baixar o carro Mas antes eu vou ver Uma Já que o carro tá suspenso Eu vou ver ali O antichama ali Quem sabe até gravo Já gravo outro vídeo aí Pra trazer pra vocês Beleza Então mais uma vez aí Foi um vídeo aí Que eu gravei aí Pra vocês aí Tá vendo um pouco Do meu trabalho aí Meu trabalho não Do meu cuidado com o meu carro Porque o meu trabalho É na linha diesel Na linha pesada Eu não posso gravar a coisa lá Porque é muita correria Na empresa que eu trabalho Mas Mais uma vez Eu quero agradecer A atenção de vocês Desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui 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 Fui